Oração da manhã. Senhor, mais um dia de minha vida está se abrindo. É como se as cortinas se abrissem novamente para a aventura de tantas horas de minha existência. Tudo passa tão rápido. Sei que tu me conheces e me perscrutas, e serás luminosidade na trajetória deste dia. Obrigado pelo descanso da noite e pela força de tudo recomeçar como se nada tivesse sido feito. Nada do que farei será feito sem teu olhar. Espero poder hoje dar algumas fugidas e retirar-me para a cela de meu interior e dizer-te umas poucas palavras de entrega e de amor, que teu olhar acompanhe o meu trabalho, ilumine minhas preocupações, provoque em mim gestos de entrega confiante em tuas mãos. Olha para os pequenos da terra que lutam, que correm e não têm nem mesmo o que comer. Olha esses doentes que se contorcem de dores em seus leitos de sofrimento. Olha para aqueles que perderam a esperança no dia de amanhã. Que todos aqueles que passarem por mim possam sentir chegar até seu coração uma nesga de esperança. Que hoje à noite eu possa dizer, apesar de minha fragilidade e de meu pecado, que fui servo do reino que teu filho Jesus veio implantar nesta terra de divisão e de ódio, de mentira e de egoísmo. Nesta hora te consagro meus lábios, meus olhos, meus ouvidos e toda a minha vida. Louvado, enaltecido, glorificado sejas tu, engrandecido seja teu santo nome, Deus de todos os tempos e senhor adorável de minha vida.